Aí, pega a visão, ó E o neguinho da bicicleta zoada Que todo dia saia pra trabalhar Cinco da tarde ele voltava pra casa No foco de um dia poder conquistar Dia após dia seu trabalho foi dobrado E nosso Deus a sua fé ficou maior Sonhava em ter aquela fanzocas Era só que tinha um detalhe Ele ainda era menor Mas nada disso mudou o seu pensamento Menino de ouro, ele sempre se esforçou Num belo dia caiu o seu pagamento Juntou com mais uns trocados Ele lançou o seu motor Obrigado, senhor Por mais essa conquista Tô de moto caseira Mais um sonho que se realiza Obrigado, senhor Obrigado, família Quem me tirou quando eu tava de bicicleta Hoje tá pousado pagando mal simpatia Quem me tirou quando eu tava de bicicleta Hoje tá pousado pagando mal simpatia Pega a vida